Hoje você vai conhecer duas mulheres que não se conhecem, mas tem muito em comum. Elas adoram o mar, só que não podiam aproveitar a água por causa das limitações físicas. Mas neste verão, tudo mudou. E agora as duas amigas podem tomar um bom banho de mar. Um problema durante a gravidez da mãe fez com que Kelly nascesse paralítica. Nem por isso ela deixou de ter uma vida normal. A jovem, de 26 anos, estuda, trabalha e, claro, se diverte. No verão, ela pega a estrada e viaja quase 550 quilômetros para um encontro entre ela e o mar. A livia, relaxa, tira o estresse. E como é que você entrava no mar até então? Eu ia com uma cadeira de praia até pertinho, né? E daí sempre vinha a Salva Vidas e me ajudava com uma boia minha, né? E isso aqui era mais difícil, né? Mas este ano a Kelly vai ter uma experiência diferente ao entrar no mar. A cadeira de rodas, que acompanha ela desde pequenininha, agora vai acompanhar também dentro da água. Alexandre, qual é a diferença desse equipamento para um tradicional? Esse equipamento foi todo projetado para uma melhor flutuabilidade no mar. Então ele é leve e as rodas são feitas também para poder melhor transitar na areia. Da areia, a mãe e grande companheira de Kelly assiste a tudo. Me sinto muito feliz de ver minha filha bem empolgada, curtindo a vida. Isso é muito bom, agradeço a Deus. E na hora de sair da água? Estou bem legal, bem gostosa da água do mar. Estou bem segura, não passo insegurança, parece que mais solto, estou melhor. Liberdade. Liberdade. Para utilizar a cadeira é necessário apenas um acompanhante, mas tem que ser alguém forte. Na Arena Mais Verão SBTRS, os educadores físicos do SESC são os condutores. O serviço não custa nada. E também chamou a atenção de Dona Ianduí. Pela primeira vez, ela entrou no mar acompanhada do marido e não carregada por ele. E se empolgou com a experiência inesquecível. É bem bom mesmo. Eu nunca tinha experimentado, né? É uma delícia. SBTRS e SESC. Arena Mais Verão 2015. Muito legal. E as duas que não se conheciam acabam, claro, virando amigas aí na Arena Mais Verão SBTRS. E fica na beira da praia, aí em Bé. Próximo a Guaritas 135. Eita? Obrigado.